Melhor ninguém faz, tá ligado? Agora a meta é pau, 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 é pau na cheira Agora a meta é pau na cheira Agora a meta é pau na cheira Mas pardinha, pardinha E vou rebolando de perna pinta Pardinha, pardinha Aqui no baile, a modessa Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha, vai dar o cozin também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha, vai dar o cozin também Então vai, então vem, então vai, então vem Se tu deu a xerequinha, vai dar o cozin também Então vai, então vem, então vai, então vem Se fodeu a chequinha, vai dar o cuzi também Caralho de diarana, desse jeito eu chore, e dessa vez nem é teu olho Agora meta, é pau na xereca Amém